O Jeovéu, no meio da música anda Você me deixou de nadar Ai de mim que sou romântica Sim, baby, é que eu sinto assim A pena que você não me quis Não me esqueci de ver por isso Ai de mim que sou romântica Uh la la la, uh la 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 Uh la la la, uh la 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 Uh la la la, uh la la, uh la la Eu me sinto um pouco e explicava Me dá um nó na garganta E choro pra secar a onda de toda uma Depois eu vá pra outra Como um mutante Ando fundo sempre sozinha E seguindo o meu caminho Ai de mim que sou romântica Eu me sinto um pouco e explicava Se não me esqueci de ver por isso A pena que você não me quis Não me esqueci de ver por isso Ai de mim que sou romântica Lula lara, lula lara Lula lara, lula lara Jesus Santos na Percussão No fundo, sempre sozinha Seguindo o meu caminho Ai de mim que sou romântica Tente, pena que você...